Olá galera, sou o professor Thiago, professor de futebol e futsal do Projeto Mundo Novo Paraíso. Eu sou a professora Dani, de orientação aos estudos do Projeto Mundo Novo Paraíso. E eu sou a professora Jéssica, de auxílio-tarefa do Projeto Mundo Novo Paraíso. E hoje estamos aqui num ambiente diferente, para fazer uma atividade muito bacana para vocês, que é... Soletrando com os amigos! Verdade! Pessoal, então, esse Soletrando com os amigos é uma dica que nós gostaríamos de passar para vocês aí de casa, para vocês fazerem com os familiares, com os amigos de vocês. Junta aí o pessoal de casa num ambiente diferente, num ambiente gostoso. Coloca assim, igual a gente colocou, as coisas para soletrar. É uma forma de vocês interagirem e treinar aí as palavrinhas soletrando em casa. Então nós vamos começar. E eu vou começar soletrando a palavra xícara. X, I, C, A, R, I, A. E eu vou soletrar para vocês a palavra bolacha. B, O, L, A, C, H, A. Eu vou soletrar a palavra biscoito. B, I, S, C, O, I, T, O. E assim vocês podem soletrar várias palavrinhas. Ô, Jéssica, você falou que ia dar café da tarde para mim e para o Tiago, não é Tiago? É verdade. Depois da atividade, agora vem a comilança. Vamos lá. Eu quero café, vou querer biscoito também. Quase não como. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa atividade, tá? Que é uma dica para vocês fazer aí na casa de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.